Hoje é o dia de Renascer, que tá quase trintando na TV brasileira. Pois é, em 1993 o Brasil se deliciou com essa novela. Um grande elenco e parte dele já partiu. Quer saber? Então curte, se inscreve, aperta no sininho, bloco social. Atores de Renascer que partiram começando. Oi gente, olha só, um grande, um elenco maravilhoso e infelizmente alguns partiram. Como foi a professora Lu, a atriz Leila Lopes. Ela faleceu aos 50 anos em 2009, vítima de suicídio. Entre Amor e a Espada, da TVE, foi seu último trabalho em 2001. Nessa lista tem também o ator José Wilker, que deu vida ao Belarmin. Ele nos deixou aos 63 anos em 2014. Amor à Vida, de 2013, foi seu último trabalho para a TV. Foi vítima de ataque cardíaco. Grande ator, grande atriz, outro grande nome, o Gésio Amadeu. Deu vida ao Jupará em Renascer. Faleceu aos 73 anos em 2020, vítima da Covid-19. Bugados, 2019, foi seu último trabalho. Tem também nessa lista outro grande ator, o nosso eterno Chico Xavier, o ator Nelson Xavier, que deu vida ao Norberto. Ele faleceu vítima de câncer aos 75 anos em 2017. Babilônia foi seu último trabalho para a TV em 2015. Cecil Thierry era o delegado Olavo, nessa história de Benedito Rui Barbosa. Faleceu aos 77 anos em 2020, de mal de Parkinson. Se eu fosse você, 2013, foi seu último trabalho. Olha, outra grande, enorme atriz, Chica Xavier, deu vida a Inácia em Renascer. Ela foi vítima de câncer aos 88 anos em 2020. Cheia de charmes, foi seu último trabalho para a TV. Tinha também a grande Regina Dourado, que deu vida a Morena. A atriz foi vítima de câncer aos 59 anos em 2012. Os Mutantes da Record foi seu último trabalho na TV em 2007. Nessa lista de grandes atrizes e atores maravilhosos, Luiz Carlos Arutin, devido ao Rashid em Renascer, faleceu aos 62 anos em 96, vítima de incêndio. A Idade da Loba, seu último trabalho na TV na Band em 95. Um grande nome do cinema brasileiro, Jofre Soares, ator alagoano, deu vida ao Padre Santo. Ele nos deixou aos 78 anos em 96. As Pupilas do Senhor Reitor, 95, foi seu último trabalho para a TV. Teve também esse grande nome da história do teatro, da cultura brasileira. Grande Otelo deu vida ao seu Francisco. Nos deixou aos 78 anos em 93, vítima de um infarto em Paris, quando foi homenageado em três continentes. E aí, que lembrança você tem de renascer? Trinta anos se passaram, que outra novela a gente pode relembrar aqui? Manda sua mensagem, bloco social, um beijão. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.